Fala, my brothers! Mano de uma voz. Hoje eu vou estar mostrando um pouco da coleção nova de inverno pra vocês da MAC MCD, que tá sensacional, rapaziada. Vamos começar aqui mostrando pra vocês essa collab que eles fizeram aqui com a Luiz Oliva. Mas vamos começar falando sobre a caixinha. Imagina você ganhar um presente, rapaziada, com essa caixinha aqui, ó. Sensacional. E agora a gente vai dar uma olhada no produto, né, rapaziada? Se ligar na estampa dessa peça, depois de vocês tiverem um tempo, dá uma olhadinha no Instagram da Luisa lá, vocês vão ver os traços, são bem característicos dela, tá? Uma tatuadora aí muito top. É a mesma peça que tá aqui, ó, como a gente pode ver, tá bom? Olha que top. Essa também é uma peça da collab que foi feita com ela, também vai vir na caixinha pra vocês, tá bom? Tem essa variante de cor aqui também na preta, que tá sensacional. Agora a gente vai falar sobre a segunda cápsula aqui, meu, pra mim, eu acho que é a mais top que eles fizeram. Essa aqui é a linha Tressuris, né? Como a gente pode ver aqui, a gente colocou até as barrinhas de ouro aqui pra fazer uma menção a ouro. As peças, sem falar da estampa que tá muito foda, eles têm esse folhado de ouro aqui, ó, que deu um destaque a mais na peça. Ficou muito diferenciado. Olha essa aqui de Jesus Cristo aqui, já é sucesso de vendas na loja. Tem essa aqui com aquela velha pose ali, que lembra até aquele ser ou não ser, né? Tem o moletom também que ficou muito top. Camisetinha aqui, ó, com os detalhes aqui pra vocês verem. Tem essa pegada mais de santa também, pro pessoal tá curtindo bastante. Daquela collab que a gente mostrou com a tatuadora, a gente também tem essa manga longa aqui, ó. Se liga no detalhe na manga. Muito top. Olha essa peça que eles fizeram, com os traços aqui de Poseidon. Então, pra você que quer chamar a atenção, essa coleção da MCD tá, mano. Top demais. E tem aquele custo-benefício, né? Muito top. Então, foi um pouco da coleção que eu queria mostrar pra vocês. Não dá pra mostrar tudo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, tá bom? Mas você que curte a marca MCD já segue a gente e chama o direto dentro da sua. Chama! E o IG na boca das puta é o mar falado Na RJ, o PZ, come todas, não deixa pra ninguém No Twitter ou não é sempre assunto mais comentado Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz Tô puto no monte Vou né pra trás Meu coração é terra E a nuvem